Eita bebê, essa é pra maltratar seu coração Saragi Não tá me fazendo bem, não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Saragi O canal das aparelhagens do Pará É, tava demorando isso acontecer Tava demorando você perceber Que era eu É, achou que ia ser fácil encontrar assim Alguém que faz amor gostoso igual eu Logo eu Logo eu Logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim, vou lançar uma proposta Cê não vai recusar Oh Oh Quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Oh Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Oh Quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Oh Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Que tal uma recaída Yeah Oh 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 Você já foi de ar a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Mais um detalhe no escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ai eu ver Ai eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando Oh vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Sarah G Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Pra machucar seu coração Seja como antes Seja como antes Seja como antes Eu te amo Eu te amo até o fim do tempo E quantas E quantas vezes Pra dar certo Pra dar certo Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim Deu ruim no seu passado Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz sentido Ai que delícia Ai que delícia Quer te ver de pouca roupa Ai que delícia Quer beijar a sua boca Ai que delícia Ai que delícia Quer te ver Embriagada E suada De amor 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 Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Amor Ensinação de incitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Eu tô sendo solteira forçada Eu tô sendo solteira forçada bebê Isso é Sara G Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Uhuuu Eu tô beijando sem querer ser beijado Uhuuu Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Uhuuu Sara G Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Só me afastei Pra salvar meu coração Te dei amor Você não fez questão Agora triste aqui Nem consegue dormir Diz que por mim Sente uma paixão Te procurei Não me deu atenção Me protegi Decidi não te querer mais Pois de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Hoje de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Pra machucar seu coração O repertório mais apaixonado do Brasil Saragi Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério Eu vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor Que a paixão é letra Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança E eu tenho tanta pressa De estar em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Sarajim 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 Calma aí Chegou ao fim Esse relacionamento abusivo Eu me refiz Hoje eu também Sem você sou uma nova mulher Até pensei Não sei ninguém Mas nunca mais você me confunde Eu me refiz Hoje eu também Sem você sou uma nova Me olhando no espelho Tô bem melhor só Procuro por alguém Que não me maltrate Que não me cause dor O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei por você Mas hoje Acredite eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei Eu me libertei Esqueci você Acredite eu mudei Mas hoje O tempo me fez enxergar Sem você sou uma nova mulher Sarajim Uh Do que adianta Eu te amo Se a noite Ela te deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano Eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom Desce mais uma aí Que esse moldão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Saraje Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Antes de você Tuas Eu não te trocaria Nunca Nunca Procurar Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zep tocando Mas do momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento O DJ Zep tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens Esse temor ao conche, Zepi, Revolucion É meu grau o canal das aparelhagens Esse temor ao conche, Zepi, Revolucion É meu grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pensar o total, no top, no copo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado, Jesus se revolute O moleque é brabo, o canal das aparelhagens Tá estourado, Jesus se revolute O moleque é brabo, o canal das aparelhagens Tá estourado Eu descobri quem era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Afim de endoidar, afim de farriar Bambi Bambi Pé, Bambi Pé Vem gadinha Vem gadinha É verdade, o peru Eu tô em detesimento Bota a mão no barco, 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 barco Tira a mão do rucubá, tira a mão do rucubá Mãe em pé, mãe em pé Mãe em pé, mãe em pé Vem amor, vem amor, vai amor Vai segurar na pancada Vai, vai, vai Tira a mão do rucubá Eita que puta que pula, olha que puta que pula Eita que puta que pula, olha que puta que pula E eu vou fazer uma pergunta pra tu É uma mulher ou é um cangurô? Ela pola que pola que pola Pola, pola, pola que pola Pola, pola, pola que pola Para, paralisa sua xérela, cara me alvar Para, para, paralisa sua xérela Tem bala, a bala vai comer METE BALA FIANI METE BALA FIANI METE BALA FIANI METE BALA MEU NetBala News Pa 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 Toco naitebala Ai ai, sabadeza Vem, gosta da erva denasa Ai que delícia, agora sensualiza De nota eu te dou sem Pra comida melhor tu não vim, cê tá sem medo então pode voltar Prega, vai, vem, 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 vem Conga, 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 Conga Ai vim cá vem, ai, vim cá vem, vem cá vem Vem cá vem, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela Depois que ela bebeu todas, fumou ela, ta assim Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Putaria, puta puta putaria Putaria, puta puta putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Porque ela tá louca, maluquinha Pegue a garrafinha Pegue a garrafinha Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim Putaria, puta puta putaria Putaria, puta puta, puta puta Perdoe o�i